Paranauê, Paranauê, Paranauê Vestido a estilo brasileiro É neste vídeo que eu vou falar pra vocês Coisas brasileiras famosas em Angola Então como é que é família? Tudo fixe com vocês? Eu sou o Batista Miranda, pra quem não me conhece E este é o meu canal E no vídeo de hoje, como vocês podem ver no título Hoje eu falarei sobre coisas brasileiras famosas em Angola Eu acredito que o Brasil é um país muito grande Mas muito grande mesmo E por ser muito grande, nós angolanos gostamos de muita coisa do Brasil E hoje eu tirei 100 coisas famosas no Brasil Que nós angolanos consumimos e gostamos muito Já agora se você for novo no canal Se inscreva aqui no canal, ative as dedicações Me siga nas redes sociais que está aqui a passar agora Instagram, Facebook e Twitter Então me siga lá nas redes sociais E vamos conversar, vamos trocar ideia e tudo mais Se vocês gostaram de me ver com essa camisa bonita Charmosa Me siga lá no Instagram porque tem essa foto aqui Que vocês estão a ver agora Vai lá deixar seu coração que eu vou esperar por você Então é isso aí A primeira coisa brasileira famosa que é Angola São as músicas brasileiras Eu não vou mentir pra você que Se você é angolano, não vem aqui me mentir Que você não ouve ou nunca ouve música brasileira Porque eu acredito que 100% dos angolanos já ouviram ou ouvem música brasileira Isso porque o Brasil influencia muito Angola Quem sabe também eu vou fazer um vídeo sobre a influência do Brasil em Angola Então a primeira coisa são as músicas brasileiras Eu especialmente ouço muito, mas muito música brasileira Na minha playlist de músicas sempre tem uma música brasileira O estilo de música que eu ouço mais É o funk, é claro Eu ouço muito funk porque é um dos estilos de música que nós aqui em Angola ouvimos mais do Brasil O estilo de música que nós aqui em Angola ouvimos mais do Brasil são Sertanejo Funk Samba O samba em todas as festas tem Em todos os casamentos tem samba Nós aqui ouvimos muito, mas muito samba O funk hoje em dia está em alta também Está em alta no mercado da música aqui em Angola Isso no que toca ao estilo de música no Brasil Música sertaneja Luan Santana Lucas Luco Não sei se é Lucas Luco A segunda coisa que literalmente todo, mas todo mundo já viu Programas televisivos do Brasil Todo mundo aqui em Angola já viu, já assistiu, já curtiu e já gostou É a mesma coisa, é Então os programas televisivos brasileiros aqui em Angola passam Até porque tem alguns canais brasileiros mesmo Tem que ter como Record Globo, tem o Miramar Tem outros canais brasileiros que nós aqui assistimos muito Mas os programas televisivos que nós aqui mais assistimos são Eu acho também que eu vou fazer um vídeo a falar sobre programas televisivos Porque são muitas ideias de comparações entre Brasil e Angola Vai dar ideia de vídeo, mas eu vou falar aqui Os programas televisivos que nós assistimos Programa da Eliana, Domingo Legal Teste de Fidelidade do João Kleber Quem nunca... Quem não assiste João Kleber? Quem não assiste João Kleber? Para, para, para Quem nunca assistiu o Teste de Fidelidade? Quem? A terceira coisa São as cidades brasileiras Mano, eu não vou mentir pra vocês que aqui em Angola Algumas pessoas ou talvez a maioria conhece mais São Paulo e Rio de Janeiro Porque Iá são as cidades mais famosas do Brasil Conhecemos muito pouco das cidades brasileiras São Paulo e Rio de Janeiro Rio de Janeiro eu acho que é por causa das favelas Então por isso nós aqui em Angola conhecemos muito o Rio de Janeiro Filmes e novelas Quem nunca assistiu novelas brasileiras? Ou quem nunca assistiu filmes brasileiros? Filmes ainda vamos deixar de lado Mas vamos falar de novelas Pulgas Isto também é uma ideia de vídeo Novelas brasileiras Filmes brasileiros Cidade de Deus Quem nunca assistiu? Zé Pequeno Meu Deus Todo mundo já assistiu Zé Pequeno aqui em Angola Eu não sei né É pá Agora dificilmente está a passar esses filmes assim Cidade de Deus Tropa de Elite Que tem muita violência Pô Aquilo é uma brutalidade É mudar a tua mente Até que a sorte nos separa Tem muitos, mas muitos filmes Os parças O filme brasileiro que mais fez sucesso aqui em Angola Foi Cidade de Deus Zé Pequeno É um dos filmes brasileiros que mais assistimos aqui em Angola Cidade de Deus Zé Pequeno Zé Pequeno Zé Pequeno Quem nunca assistiu Zé Pequeno Novelas Agora vamos falar sobre novelas Mano Novela brasileira Acho que isso merece mesmo um vídeo Porque se eu falar sobre novelas brasileiras Que nós aqui em Angola já assistimos São muitas Chica da Silva Cobrasilar Gato Duas Caras Os Mutantes É uma das novelas que mais fez sucesso aqui em Angola E quem sabe eu vou fazer um vídeo A falar sobre essas novelas que nós assistimos Se vocês gostarem desse eu faço mais vídeos A falar sobre coisas bem importantíssimo Tá doente? A quinta coisa são as modas brasileiras Nos últimos anos estamos a usar muita mas muita moda brasileira Estamos a nos vestir como brasileiros Algumas pessoas se vestem como brasileiros Sabe daqueles curtos que vocês estão vendo essa imagem agora? Aqui em Angola também já chegou Até porque tem dias que nós se olhamos assim Entre amigos olhamos e falamos Tá vestido que nem brasileiro E é algo que é fixe Então todas as brasileiras eu também coloquei nesta lista Porque é uma das coisas que nós aqui em Angola gostamos muito E é isso aí A sexta coisa que provavelmente eu e outros youtubers gostam muito São especialmente os youtubers brasileiros Ao entrar no YouTube Claramente que você vai se deparar com canais brasileiros Muito, mas muito canais brasileiros Flip Neto Whindersson Nunes Castanhares Invento da Hora São muito bem muitos De youtubers brasileiros que nós assistimos aqui Eu acho que brasileiro está em todos os cantos do mundo Isso eu tenho uma certeza É o segundo público que mais utiliza o YouTube Para vocês que pensavam que nós aqui não assistimos youtubers brasileiros Até tem vezes que eu recebo o tipo de comentário Como é que você consegue assistir? Eu acho que pá Enfim, eu vou fazer um vídeo também a responder a vossos comentários Pá, deixam aqui perguntas que vocês têm para me responder no próximo vídeo Então deixa aqui perguntas que eu vou responder no próximo vídeo A sétima coisa são os clubes brasileiros Eu não vou falar para os outros Mas eu especialmente por conteúdos direcionalmente para o Brasil Se comunicar muito com o povo brasileiro Eu já conheço muito, mas muitos clubes brasileiros Porque se eu ficar aqui Eu vou fazer 20 minutos antes de tratar os clubes Mas nós aqui em Angola também conhecemos alguns clubes brasileiros Como Flamingo Santos Santos eu acho que conhecemos mais devido a saída do Neymar Grêmio, São Paulo Boito clubes brasileiros que nós conhecemos E para você que pensava que aqui em Angola nós não soubemos nada do Brasil Hummm Estás um pouco enganado Então esse foi o nosso vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado do vídeo Vídeo curto e básico Mas eu quero saber se vocês gostaram desse tipo de vídeo Falando sobre coisas brasileiras famosas aqui em Angola Que eu vou fazer mais vídeos assim Então deixa o seu like aqui Vai ajudar muito o canal Me siga nas redes sociais que está aqui a passar agora Se calhar lá vamos trocar ideia Vamos falar um pouco Da cerca das diferenças entre Angola e Brasil Então me sigam também no Facebook Mano Me sigam no Facebook Esse Deltan usa muito o Facebook Tem a página do O primeiro link na descrição É a página do canal do Facebook Para você que usa o Facebook Vai aqui abaixo na descrição Então quero mandar um abraço para o Brasil Quero mandar um abraço para Portugal Até amanhã E falou Até amanhã E aí E aí E aí E aí